Tudo bom, pessoal? Uma pergunta que eu sempre recebo aqui, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, primeira vez, né? A gente já manda muitas vezes aí pra clientes nossos e a gente acaba aí direcionando esses clientes nossos pra lá, mas eu quis fazer aqui um passo a passo porque muitas pessoas perguntam pra mim, poxa, mas como que eu escolho um advogado de migração, né? Como que eu vou fazer uma análise ou como que eu vou ver alguma coisa? Porque hoje a gente tem a internet, né? A internet a gente posta o que quiser, posta a verdade, posta a mentira, posta a fumaça, né? Pra enganar as pessoas, enfim. Como é que a gente pode escolher alguém? Como é que a gente pode direcionar alguém? Bom, existem muitos escritórios que têm décadas de história, tem profissionais com décadas de história, décadas de experiência, né? Pessoas que realmente sabem o que fazem e outras pessoas que estão ali e chegaram como aventureiros e, obviamente, o mercado de migração acaba trazendo muitos aventureiros porque eles acham que aplicar um visto é algo muito simples, né? Então, a melhor forma de você fazer isso daí é você olhar pra quem vai julgar o seu visto. Quem vai julgar o seu visto? Quem vai julgar o seu visto é o consulado, a embaixada, a USIS, né? Então, a melhor opinião que você pode ter na sua vida é diretamente olhando o que eles indicam como advogados, né? Quem eles reconhecem como advogados. Quem eles reconhecem que são pessoas que têm ali a tradição. Porque pra eles direcionarem vocês ou indicarem alguém, obviamente eles fazem um background check e, obviamente, eles exigem todos os critérios pra que você possa, efetivamente, protocolar um processo naquela instituição, naquele órgão público, naquele órgão governamental. Então, vou fazer aqui com vocês, junto com vocês, um passo a passo pra ensinar como vocês pesquisam diretamente quem são os advogados que são indicados pela própria imigração, pelo próprio departamento de imigração, pelos consulados, pelas embaixadas. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Primeiro de tudo, vamos lá. Vamos abrir a tela aqui. Vamos colocar no Google. Pra ficar bem mais fácil, vamos começar bem do comecinho aqui. Vamos colocar no Google. E vamos escrever aqui no Google advogado... Vamos fazer mais simples. Vamos colocar aqui, ó, direto no site da Embaixada dos Estados Unidos. Aí, achamos o site da Embaixada dos Estados Unidos. Vamos clicar pra abrir o site da Embaixada dos Estados Unidos. Pronto, tá aberto o site da Embaixada. Vocês vão ver aqui no canto superior, direito, uma lupa. Aí vocês escrevem aqui, advogados. Simples. Clicou. Lista de advogados. É a primeira que vai aparecer. Cliquem. Lista de advogados. Que são advogados... Estamos aqui no site da Embaixada, tá? Vocês estão vendo o logo aí em cima. Lista de advogados. Vamos lá pro final da página. E você escolhe um dos consulados. Eu escolhi São Paulo, né? Mas são todas as cidades ali onde tem consulados. E no consulado de São Paulo, vocês vão descendo aqui. Vocês vão ver o nome dos advogados que são indicados pelo consulado de São Paulo. Obviamente. Foi esse aqui que eu escolhi. Pra quem são os cadastrados, credenciados e referenciados pela Embaixada. Tá aqui. Vocês podem clicar aqui no site e vão ver ali a gente. Pra você chegar nesse nível de ser indicado pelo próprio Departamento de Imigração dos Estados Unidos, tem todo um background check. Então muita gente fala, as pessoas gostam de falar, de criar polêmica, de criar... Inventar histórias. No desespero, muitas vezes, aí por brigar por um cliente ou outro, eu prefiro fazer o nosso trabalho trazendo aqui informação pras pessoas. Não preciso postar nada de ninguém. Não, não. Me sinto melhor ou pior. Não acho que as pessoas vão achar que eu sou um advogado melhor ou pior ou que eu vou fazer alguma coisa melhor ou pior se eu sair postando o número de clientes que nós temos ou a quantidade de sucesso ou insucesso que nós temos. Isso não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença é você ser reconhecido por aquilo que você faz, por 20 anos de trabalho que você faz e pelo próprio Departamento que vai julgar o seu processo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.